Já é 4 da manhã, eu ainda tô aqui Com essa maldade na cama que quer me iludir Essa garota é um perigo, ponto fraco E se licor, fez ela se abrir Presente, forte abraço e parafuso Ei, pô, para aí Eu começo Dereck começa, a bote termina Quem quer matar a boa, grita o quê? Sã-quã-quã Levanta as duas mãos pro alto, por favor, eu não tenho vontade Caratas, risco Cadalha da incumbente, todo mundo pede mim Eu só quero é ser feliz A cara do estudante, todo mundo pede mim E vem no voo, voo, voo Estudante caralho, voo, voo, voo A plateia que pede bis, eu faço flow Hora é cê tá por um triz, porque ri mas eu fiz Pois eu sou inteligente, pensando em bis E o chocolate que cê tomou na minha frente Chocolate aqui que cê tomou na minha frente Mas tá mó frio danada tomar um chocolate em tente Você tá ligado parceiro que eu faço meu freestyle agora cê esmurra Mente burra, não toma um chocolate, cê toma uma surra É melhor você tomar um tod porque cê se fode nesse instrumental A minha rima que é legal Sou super fantasma sobrenatural Sabe qual que é o problema parceiro da rima que você farta Toma seu tod porque depois dessa derrota garanto que vai descer a marca Fantasma e eu não desisto Tá repreendido em nome de Jesus Cristo Você tá ligado parceiro, afeta o seu neurônio Quem tem fé em Jesus não tem medo de demônio Do nada cê pulsou um assunto religioso Achando que isso daí seria algo precioso Mas você fez isso Mas agora vai se fuder Tirou a rima de conserto Pois tem medo de perder Mano, tenho medo de perder Tenho medo e meio Você achar que eu tenho medo de você O bagulho é louco Cê trombou comigo Foi o maior dos seus problemas Nós se envolve Acabei de matar o cocateiro 9 da Vila Madalena Seu único argumento é me chamar de boca de 0-9 Em cima dessa batalha que hoje você se fode Faz o azul esse inverso Porque hoje eu sou sagaz Boca de 0-9 E essa cadela aqui já tá latindo demais Na favela finalinha eu não sou cadela Cadela é você e agora cê para dentro da carrocinha Você tá ligado meu mano Eu encerro com a sua vida Trazendo ritmia e o meu verso te cria em cima das batidas É isso cabelão, marchinha É isso, foco na votação, certo Por ordem de rimas Quem achou que meu mano Dereck foi superior Faz barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro Bolt Dereck uma série, tudo que vai Voltas Isso aqui é caldeirão, a magia vai acontecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Isso aqui é caldeirão, a magia vai acontecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Fica aí no ouro Ouro Bata ele caralho De dobro igual tatame Na verdade não, vai ser origami Você que é cadela de madame, seu cachorro de rua Você já tá ligado parceiro, você que cadela Na verdade na banca só anda pitbull, a gente não oi com sua canela Você é pitbull de garagem Pois a sua rima é somente uma miragem Você é pitbull de garagem, pois você tá de palhaçada Na hora que eu abro o portão, esse cachorro não faz nada Tá ligado parceiro, agora na moral E mesmo se eu te morder, você vai ser louco de bater no animal O bagulho é louco, você tá ligado parceiro, que eu meu verso já inflamo Vai ser requisitado lá nos direitos humanos Eu não vou bater no animal, pois o animal é você Hoje tá tomando um pau, isso eu pude perceber Sua rima não é verdadeira, ela é derradeira Se você me morder, você vai parar na minha coleira Tá ligado parceiro, que noi continua Tá parecendo os caras lá da carrocinha querendo prender os cachorro de rua Eu não paro na coleira, parceiro, você tá ligado, vou além Não paro na coleira, incentivo, eu vivo, leve, vive, muito bem Eu vou botar o cachorro na coleira Pra tirar ele da rua e dar uma vida verdadeira Sabe qual que é o problema? Você me embraza É, não quero ele passando fome na rua, quero ele se alimentar, não tem de casa Parabéns, recebeu vários gritinhos E eu sei porque, aí cocudo, você até que é bonitinho O bagulho é louco, tá ligado meu parceiro, que tudo vem de dentro Olha o tamanho dessa jaca, tampa os ouvidos pra não roubar meus pensamentos Do nada apelou com a gastação Ele falou da minha beleza, achando que ele é bom Tudo bem, faça o verso, você não é a fica bambata Eu sou bonitinho, pretinho e cheiroso, a sua inveja te mata É isso, foco na votação Forne de rimas, quem achou que Bolt foi superior? Faz muito barulho Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos pro Dernick 3 séries, que foi a próxima fase